Oi gente, hello guys, eu tô aqui pra convidar vocês pra fazer o pre-save da minha nova música Pray For Love, que vai estar no ar dia 12 de maio. I'm here to let you know about my new song, Pray For Love, that's gonna be out on May 12th. Gente, essa é uma das minhas melhores produções, com a colaboração de vários músicos aqui de San Diego, grandes profissionais do áudio, tá imperdível. Vai lá na bio, faz o pre-save, pra ouvir ela no dia 12 de maio. Gente, essa é uma das minhas melhores produções até agora, com muita colaboração de músicos de San Diego e bons profissionais do Brasil também. Faça o pre-save agora, link na bio.